Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao meu canal Natália Costura Criativa. E hoje nós vamos confeccionar uma peça linda, maravilhosa, agora pro dia dos pais. Claro que dá pra você fazer também pra feminino, né? É só mudar as cores aí, os detalhezinhos, tá bom? Que você também consegue fazer pra mulher. Bom, eu fiz duas, uma caramela e uma preta. Eu acho que eu comentei no vídeo. Olha que fofurinha. Eu dei uma dica bem legal dessa parte frontal aqui, da gente usar só apenas a parte principal. E por dentro eu só usei forro. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Então, não acumula muita camada. Pra você que é da doméstica, faz tranquilamente. Não usei estruturador, tá? Porque eu tô usando nylon linho e sintético 08. Nath, se você fosse fazer no 08, você usaria TNT? Também não. É uma necessaire pequena, ó. Cabe na palma da minha mão, tá bom? Bem espaçosa. Esse bolsinho aqui não é imitação. Ele cabe aqui em um documento, um RG, canetas e tal, tá bom? Ele é bem espaçosozinho também. E na parte interna não possui bolso. É um espaço, ó, tá? Toda forradinha com viés. Então, a galerinha aí da máquina doméstica, que não tem máquina, né, industrial ainda, pode ficar tranquila que você consegue fazer. Assiste o vídeo, pega as dicas aí, tá bom? Ah, e falta mostrar a preta, né, que eu não mostrei. Olha que fofura também, ó. Tá? Então, deixei aqui de inspiração pra vocês. Uma preta e uma caramelo pra o Dias dos Pais, tá? Claro que tem outras cores que os homens gostam. Tem homem que gosta de vermelho, tem homem que gosta de cinza, tá bom? Então, aí, ó, brinque com as cores. Tenham a pronta entrega, tá bom? Quem trabalha aí com filme de recorte, dá pra vocês deixarem pronta, assim como eu, e depois só colocar o nome aí do papai. Alcinha de mão. E eu coloquei esse detalhezinho aqui, ó, no cursor. Usei um cursorzinho, faça-fita também. Todos os detalhes vocês vão ver aí na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Façam bastante aí pro Dias dos Pais. Faltam um mês e pouquinho ainda pro Dias dos Pais. Mas a gente sabe que é uma época boa também de ganhar dinheiro. Peças masculinas são difíceis de encontrar. Às vezes o marido tem de tudo, a mulher não sabe o que dá. Então, é uma ótima pedida isso aqui, tá bom? Necessaire masculina. E os homens, gente, estão pedindo muita necessaire, tá bom? Bolsa térmica e necessaire são peças que eu sempre vendo aqui no meu ateliê pra homens, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. E vou deixar aqui, tanto nos cardzinhos, quanto no final do vídeo, carteiras masculina e tem outras necessaires também que dá pra fazer no modelo masculino, tá bom? Então, vou deixar aí pra vocês se inspirarem e já fazerem a pronta entrega, tá certo? Então, vamos lá pro passo a passo? Bom, nós vamos começar aqui pelo detalhe da frente da nossa necessaire, tá? Então, eu peguei o pedaço aqui que mede 16,5 por 13,5 e tem um pedaço do prada também, tá? Tô usando um prada aqui, esse daqui é um nyloninho, ó, linho dublado no nylon, eu chamo de nyloninho. É o prada fundo em malha de algodão, tá? Então, eu vou fazer o detalhe aqui da frente da nossa necessaire. Esse pedacinho aqui eu corto sempre maior, tá? A parte da frente que eu vou fazer o detalhe. Depois eu venho com o molde ou a parte das costas, ó, coloco em cima, risco e depois passo uma costurinha e refilo o que ficou maior, tá bom? Tô usando aqui um pedacinho de zíper que mede 11 centímetros. Cortei quatro pedacinhos de três por cinco, tá? Pra fazer esse acabamento aqui, eu vou colocar frente com frente aqui, ó, certo? E vou passar uma costura, isso eu vou fazer dos dois lados. Não esqueçam de passar o cursor antecipado aqui, tá? Porque depois que a gente fizer esse acabamento não vai dar pra gente fazer, é, colocar o cursor, tá? Então, não esqueçam, ó, passou o cursorzinho, vai vir aqui com esse acabamento. Pode cortar um pouquinho maior que três centímetros, não tem problema nenhum, porque depois a gente refila. E vou passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina, dos dois lados eu vou fazer isso. Já terminei aqui a parte do meu zíper. Eu não gosto de passar uma costurinha aqui em cima, tá? Porque fica uma costura um pouquinho feia, eu particularmente não gosto, mas esse é opcional, vocês podem passar tranquilamente. Já marquei o meio, como que eu fiz pra marcar o meio? Eu junto aqui, ó, tá? Emendinha com emenda, ó, certo? Seguro bem meu zíper e marco o meio. Não faço pique, eu risco com a canetinha de sintético. Aqui eu fiz um pique, tá? Eu cortei, ó, tá? Tanto aqui, quanto nesse pedacinho aqui do Prada, tá? O que que nós vamos fazer, ó? Vem colocando frente do zíper com a frente do material, tá? Eu vou passar uma primeira costura bem rente aqui a parte de fora. Depois eu vou vir com o meu forro e vou passar outra costurinha. É um pedacinho pequeno, mas como tem essas partes aqui, né, do Prada, do acabamento, pra não correr o risco de ficar torto, eu vou fazer costurinha por costurinha pra não errar, tá bom? Então, eu vou fazendo, vou falando dos materiais pra vocês, as medidas, tá bom? E não se preocupe que as medidas vão ficar todas na descrição do vídeo também, tá bom? Então, vamos lá pra costurinha. Então, essa primeira costura aqui eu venho no ponto três e meio, certo? E passo uma costurinha rente aqui ao meu material. Não esquece de colocar pique com pique, ó, tá? Pique do zíper com o pique do material. Vê se tá tudo bem certinho. Retrocesso no começo e no final. E venho passando a costurinha bem na beiradinha. Essa é uma costurinha de segurança, na verdade. Certo? Agora eu venho com o meu forro, eu tô usando o forro bagun. Na mesma medida dessa daqui, tá? Que eu passei pra vocês no início do vídeo. E agora eu venho passando a costura bem rente e a cremalheira do meu zíper. Seguro. Cuidado com o cursor. Certo? Certo? Arromo todo mundo aqui. E rebato essa costura. Esse acabamentozinho aqui é só pra gente não ter que costurar o zíper, tá? Porque pode correr o risco de abrir. Então, é uma segurança. Mas, na verdade, você poderia usar o zíper inteiro aqui, tá bom? Só uma questão de um detalhe mesmo. Então, aqui eu vou pegar o meu Prada, ó. Certo? Frente do meu zíper com a frente aqui, ó. Do Prada. Paramelo. Venho aqui. É uma necessaire masculina, mas como eu falei pra vocês, também pode ser feminina. Né? É só mudar as cores. E até pode ser a mesma cor também, né? Tem mulher que gosta de coisas mais neutras e tal. Aqui na beiradinha também. Agora, a gente vira aqui o outro lado e vai colocar o nosso forro. Frente do forro com a frente do forro, tá? Sempre fazendo retrocesso no começo e no final da peça. Desvira. Ó. Puxa tudo pra cá, o Prada e o forro. E a gente vai rebater essa costura. Quem quiser trocar de linha, pode trocar, tá? Faça uma costurinha bem bonita. Que é uma costura bem aparente. Então, ficou a nossa frente assim. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Certo? E vou passar um risco com a canetinha de sintético. Depois, eu vou passar uma costurinha de segurança. Porque eu preciso deixar essa parte de baixo aqui do tamanho da parte das costas, tá bom? Então, eu já passei o meu risco, tá vendo? Em toda a extensão. Essa parte cinza aqui vocês não vão enxergar. Porque a minha canetinha de sintético, ela é meio cinza, né? Agora, eu vou passar uma costurinha de segurança no ponto cinco. Pra segurar aqui material principal e forro, tá? E já mostro pra vocês como que a gente vai fazer isso aqui. Então, agora, nós já fizemos a nossa parte da frente. Agora, vamos ter que prestar atenção em uma coisa. Nós usamos um forrinho aqui, certo? Nessa parte, ó. Aqui ficou faltando um pedaço de forro, mas eu vou tentar arrumar quando eu fechar necessário. Então, aqui tá com forro, certo? Ok. Vamos lá. Aqui, eu poderia tá usando o material principal, certo? Pra tá colocando aqui, ó. Colocar esse aqui espelhado nesse, certo? E depois, eu vim com forro aqui e colocar aqui. Só que, o material principal é o mais caro e também ia deixar um pouco grosso, certo? Porque aqui, eu já tô usando nyloninho, forro, aí, eu ia usar o principal e mais um forro. Então, ia ficar um pouco grosso. O que que eu tô fazendo? Aqui, já tá pronto. Esse forro aqui, vai ter que ter de frente com esse. Por quê? Quando eu abrir o meu zíper, vai tá forro com forro, certo? Ó, então, imagine, eu vou abrir aqui o meu zíper, ó, certo? E eu vou ter o forro principal e esse forro do fundo. Então, ok. Só que eu preciso ter um forro pra parte interna da necessaire, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, fundo com fundo, ó. Certo? Recapitulando. Vou pegar a parte principal que eu fiz, vou virar para baixo. Virei. Vou pegar o meu bagun, vou colocar frente com frente. Coloquei. Certo? Agora, o fundo vai ficar com a parte do fundo aqui, ó. Fundo com fundo. Certo? Vou passar uma costurinha em todo o redor disso aqui. Quem for colocar vivo, já vai colocar nessa parte aqui, tá? Vai pegar, vai marcar aqui o meio, vai colocar o acabamento aqui do vivo e vai passar uma costurinha aqui, tá certo? Vou passar essa costurinha em todo o redor da necessaire. E aí, a gente já vai fazer a mesma coisa na parte das costas. Na parte das costas, nós vamos colocar avesso do forro com avesso disso aqui e vamos costurar, tá certo? Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Então, aqui tá a parte das costas, certo? Forrinho. Então, frente e frente pra você, tá? Outra coisa. Se vocês quiserem usar o Prada Caramelo na parte das costas, também pode. Mas, eu acho que fica mais bonito usando o nyloninho na parte das costas e a frente dessa forma aqui, tá bom? Então, parte da frente e parte das costas estão prontas. Agora, nós vamos fazer o canal de zíper e folha, ó. O canal de zíper, vamos cortar duas vezes de trinta e três e meio por quatro. Trinta e três e meio por quatro. Duas vezes também no fogo. E o folha, eu vou fazer no Prada, tá? O folha, ele tem trinta e três por nove e meio, tá? Todas as medidas vão ficar na descrição do vídeo. O meu zíper tem quarenta centímetros, vou costurar frente com frente. Já posso vir com o meu forro também, ó. Ponto três e meio. Deixo um pedacinho do zíper, né? Pra gente passar o nosso cursor. Então, eu venho aqui, ó. Passo um sanduíche, ó. Frente do forro com a frente do material, frente do zíper com a frente do material. E passo uma costurinha aqui. Depois, eu vou repetir isso do outro lado também. Desvir, ó. Desvir, ó. Tá? Tem um pouco assim, tá? Como sempre, não sei se é acostumado ao meu forro. O processo com o mesmo. Tá? 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 No canal de zíper pronto, vou passar o meu cursor. Tô usando um cursor passa-fita, né, que chama, que você pode pendurar um negocinho, eu quero fazer um detalhezinho nessa necessaire no final, ó, certo? Passado o meu cursor. Agora, eu venho com o meu canal de zíper, frente com frente, ó, frente do material com a frente do material. Lembrando que vocês podem usar o material que vocês quiserem, podem fazer toda no sintético, podem fazer no tecido, tá? Podem brincar com as cores no tecido também, e aí, é bem opcional. Agora, eu vou passar aqui uma costura no ponto 3,5. Prontinho. Então, joga tudo pro lado de lá, o polvo e o material sintético, ó, e vou passar uma costurinha aqui de acabamento no ponto 5. Prontinho, certo? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão medir lá nos espelhos, o que sobrar vocês vão refilar, tá? Eu gosto de deixar um centímetro sobrando, certo? Pra depois a gente fechar isso aqui e terminar a nossa necessaire, né? Porque é bem rapidinho, vocês viram aí, ó. Canal de zíper e folha pronto. Eu sempre gosto de passar uma costurinha em todo o redor, pra prender material do forro com o principal. Tá? Frente e costa também já estão prontos. O que que nós vamos fazer agora? A nossa alcinha. Eu cortei aqui 20 centímetros, mas é grande, tá? Por 5 centímetros, ó. Cortei 20 por 5. Vou dobrar ao meio, passei cola de contato, tá? Então, eu vou dobrar ao meio aqui, ó. Dobrem ao meio. É uma alcinha fininha, tá? É um detalhezinho aí. Nesse céu, o pessoal adora uma alcinha, né? Certo? Esses 20 centímetros tá grande, tá? Foi o que sobrou ali de um pedacinho do material, eu terminei cortando. Ó. Vocês podem vir com o martelinho e bater. Vai dobrar aqui, certo? E vai passar uma costurinha dos dois lados, tá? Pra fixar aqui essa alcinha. O certo seria uma linha caramelo aqui. Tá? Pra não berrar tanto, né? Na costura aqui. Quem tem dificuldade, gente, com alinhamento, de costura. Sempre usem a linha da mesma cor do material. Tá? Porque aí não destaca. Venho aqui. Certo? Ó, como destaca, tá vendo? Então, se tem dificuldade com alinhamento, a costura sai torta, o ponto não tá bonito, a gente não sabe regular a máquina, sempre usem do mesmo tom, tá bom? Que aí esconde um pouquinho. Bom, eu vou medir aqui na minha bolsinha o tamanho da alça e já falo pra vocês. Que mão de homem é grande, né? Mas como é uma necessaire pequena, não fica bonito uma alça tão grande. Ó, vou cortar aqui. E vou falar pra vocês exatamente o tamanho da alcinha. 16 centímetros. Ó, 16 centímetros. Vou escolher um lado aqui. Escolher não, o lado que fecha o meu cursor. Tá? Então, pro lado que fecha o cursor, a gente coloca a alça. Já ia falando errado pra vocês. Ó. E é uma coisa que eu sempre friso, né? Não coloque em alça do outro lado, sempre do lado que fecha. E eu vou colocar aqui, ó. E vou passar uma costurinha de segurança. Alcinha posicionada. Tá bom? Coloquei aqui, ó, na parte do sintético, não coloquei muito pra cima do zíper. Tá legal? O que a gente vai fazer agora? Eu vou sempre começar pela parte da frente. Lembrando que a parte do zíper, tá? O fechamento é pra cima. Tá bom? Então, pra cima. Quem quiser deixar pra baixo também, eu acho que não tem problema. Parte do zíper pra cima. E aqui, ó, eu já fiz os meus piques, tá? Pique no folhe, no canal de zíper, nos espelhos. E vou passar uma costurinha de segurança aqui pra colocar tudo pique com pique. Venho aqui, e vou colocar pique com pique aqui em cima também. Isso ajuda muito a nossa necessidade não ficar torta. O que que acontece? Se você cortou o material um pouquinho maior, tá? Quando a gente coloca os meios, aí o que que a gente consegue fazer? A gente consegue redistribuir, tá? Porque se a gente não coloca meio com meio, fica nitidamente muito torto. Eu gosto sempre de colocar parte arredondada pra cima, parte reta embaixo, tá? Claro que às vezes é necessário a gente colocar o contrário. Até pra o fechamento de certas bolsas a gente faz assim. Mas eu vou colocar aqui, parte arredondada pra cima, tá? Parte reta pra baixo, que é o folhe. E vou vir fechando aqui, ó, de todo mundo. Vou passar uma costurinha com o pezinho de máquina. Esse calcador aqui, bem rente aqui, ó, tá? Porque depois pra gente passar o viés de acabamento, tá certo? Ó, então, vou vir fechando aqui. Retrocesso no começo e no final. Ponto três e meio pra fechar, tá? Então, vou vir aqui, ó, fechando todo mundo. Chegar na parte curva, não precisa ficar curvando, tá? Você vai costurando reto. Por isso que a parte reta tem que ficar embaixo. Ó, chegou aqui na curva, você vai costurar reto. Você pode ver que eu não tô mexendo em nada aqui, ó. Só tô girando aqui, ó. Dois pontinhos, giro. Dois pontinhos, giro. Dois pontinhos, giro. E aí, ela já vai ficar reta aqui, ó. Certo? Pode vir que eu vi bem devagar na curva. Acho que não sei se tá dando pra vocês verem direito, ó. Chegou na curva de novo, tá? Então, eu vou vir girando a minha curva. Por isso que ela tem que ficar em cima, ó. Dou dois pontinhos, um paro. Um, dois. Um, dois. De novo. Vamos puxando. O bom seria um alicatinho aqui, ó. Um, dois. Ó. E aqui ela já vai ficando reta. Cuidado com o cursor, tá, gente? Acho que o negocinho de puxar é grande. Pode ser que bata no calcador de vocês e a agulha pode causar um acidente. Sempre prestem muita atenção, ó. E aqui eu venho de novo, ó. Ó. Curvinha. Vou precisar dar mais um ponto. Um pontinho, ó. Um, dois, três, quatro. Vocês vão vendo aí. Vocês vão... Pode ver que as minhas curvinhas, elas estão todas retinhas, ó. Esse é o momento que a gente reza, né? Pra dar tudo certo. Essa parte que eu tô vendo devagar são as curvas, ó. Ó. Eu passo do meu retrocesso e dou o retrocesso um pouquinho depois. Tá vendo a minha curva? Bateu certinho, ó. Tá? Então, a parte curva sempre tem que tá pra cima. Porque você tem que ir girando ela, tá certo? Ó como ficou a frente da nossa necessaire aqui. Deixa eu conseguir desvirar aqui. Ó. Uma coisa muito importante que eu vou deixar claro aqui pra vocês. Aqui vocês estão vendo que tem curvas, certo? Eu vou deixar o molde dessa necessaire aqui lá no meu grupo do Facebook, tá? O molde do espelho. Canal de zíper e folha. Eu vou deixar na descrição do molde os tamanhos. Por quê? Porque essa curva aqui eu fiz com compasso, tá? Porque eu fiz molde dessa necessaire. Tá certo? Pode fazer molde com cone de linha? Pode. Só que ele vai ficar aqui, ó. A nossa necessaire vai ficar com a curva maior, tá bom? Mas assim, Nath, não tem impressora. Você vai... Eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo, certo? Vou deixar uma medida quadrada. Vocês vão cortar o quadrado. Vão pegar o cone de linha ou a régua de vocês de cantos e curvas com a curva menor. Acho que é o raio de quatro centímetros. E vão curvar a necessaire de vocês. Canal de zíper e folha vão estar maior. Ó, como eu falei pra vocês. Quando eu tava montando o canal de zíper e folha, o que eu falei pra vocês? Meçam. O que sobrar, vocês refilam. Tem vários vídeos meus aqui ensinando como que faz. Pra você que é iniciante e tá assistindo aqui o primeiro vídeo. Tá bom? Então, assim, não se preocupem com curvas. Ai, a curva da Nath tá menor, tá maior. Vai dar diferença no canal de zíper e folha. Não, não. Tá bom? Então, canal de zíper e folha vai estar maior, sim. Tá bom? Pra que você consiga fazer a curva do tamanho que você conseguir. Quem tiver acesso à impressora e o meu grupo do Facebook lá, tá bom? O acesso é livre, é só pedir pra entrar. Vai estar o moldezinho dessa necessaire aqui, tá bom? Vou colocar necessaire masculina pra vocês identificarem, tá bom? E sempre olhem, gente, pela data do vídeo, tá? A data do vídeo é dia tal, mês tal. Vocês conseguem identificar o molde lá também. Acho que fica mais prático pra vocês. Tá certo? Porque curva é uma coisa complicada. Tem gente que é iniciante, não tem régua, não tem... Quer dizer, cone de linha tem, porque é a pessoa que costura, né? Mas não tem a régua, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Então, essa curva aqui eu esqueci. Eu fiz um moldezinho da necessaire, né? Então, eu coloquei uma curvinha bem pequena, ó. Tá bom? Mas aí, vocês podem pegar uma moeda de um real também e fazer que eu acho que dá certo também. Fica uma curvinha, ó, bem bonitinha, né? Tá certo? Então, agora eu vou desvirar aqui, vou fechar o outro lado com... Então, vamos lá. Ponto 3,5, certo? Pra fechar a nossa necessaire. E eu vou vir costurando. Retrocesso no começo e no final. Minha parte arredondada está pra cima. Vocês podem ver que eu tô fechando sem clipes, tá? Por quê? Porque a minha necessaire é molde, tá? Então, eu coloquei a minha margem de costura. Pra vocês, eu vou deixar medidas. Vou deixar só o molde do principal. Canal de zíper e folha. Vocês vão medir a necessaire de vocês e refilar. Pra quem já tá fazendo modelagem, né? Que eu sempre indico o professor Bruno. Não sei se tem alguém fazendo modelagem com ele. Já consegue aí, tranquilo, fazer o molde dessa necessaire. Tá? Ó. É bem facinho mesmo de fazer. Vem aqui. Cuidado com a curva. Ó. E aqui na parte reta. Cuidado com a alcinha aqui. Vem devagar. Tô usando uma agulha 16, tá, gente? Pra costurar essa necessaire. Vocês podem ver que eu não usei nenhum estruturador. No final, eu falo pra vocês se eu achei necessário ou não. A parte reta. A parte reta. Pode ver que a parte reta eu não mexo. Eu mexo aqui em cima, ó. Tá? E vocês podem fazer essa necessaire quadrada também, tá? No tecidinho, acho que fica bem legal. Quadradinha aqui, tecidinho, vocês conseguem fazer um canto mais certinho. No sintético, eu já gosto de fazer cantos arredondados. Fiz aqui. Vou puxar o meu... Aqui. Vê se tá tudo certo e vem reto. Tá? Então, as minhas curvinhas todas bateram, ó. Tá? Agora, eu vou passar o viés e vou mostrar a finalização desta peça pra vocês. Bom, então, a nossa nessa teste tá terminada. Tá? Passei viés bonião. Vou desvirar. Pra desvirar, pode desvirar tranquilamente, porque não tem estruturador. Tá? E eu vou falar agora pra vocês o que que eu acho do estruturador. Se precisa ou não, tá? Porque, gente, às vezes a gente usa estruturador. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Porque eu já vi. A gente faz aquelas mochilas. Faz umas bolsas. Cheio das estruturação, né? Pro negócio ficar bem armado. Aí, a pessoa vai lá e amassa tudo. E aqueles amassados, principalmente EVA, TNT, né? Ele fica uns amassados feios. E aí, a mochila, vou dar um exemplo de mochila, fica com aspecto de velho. Tá? Então, assim, cuidado com questão de estruturação. Eu sei que eu acho lindo aquelas peças armadas, né? E tal. Mas, a gente tem que ter cuidado. Que nem uma necessaire masculina. Você acha que o homem vai ter cuidado, gente? De ficar... Às vezes, nem mulher, né? Mãe que compra aquelas coisas na maternidade. Fica preocupada se o negócio vai amassar ou não. Então, eu imagino... E fico imaginando o homem. Então, pra que que eu vou meter TNT aqui, EVA? Entendeu? Se eles não vão ter cuidado. Então, pensem bem antes de colocar estruturador. Eu penso em estruturador como estruturador de reforço. Tá? Claro que algumas coisas a gente... A necessaire requer, realmente, né? Uma estrutura ali de armação. Mas, não, uma coisa que me prenda tanto. Ela ficou muito bonita. Tá bem amassadinha ainda, né? Mas, ficou linda. As curvas eu preciso colocar... Ó, gente. Tá sem estruturador. Ó. Vocês acham que eu preciso de estruturador? Eu não acho. Tô usando um nylon aqui, né? É... É o linho dublado no nylon 600. Então, é super resistente. Esta necessaire, ó. Tá? É uma necessaire pequena. Então, a pessoa... Nem um tijolo cabe aqui dentro, ó. Tá? Então, assim... É... Não... Não necessita de estruturador. A não ser que você queira, realmente, aquele negócio bem armado. Que você gosta. Tem gente que gosta. Né? Particularmente. Então, se vocês quiserem... Quem quiser colocar estruturador... Acho que só TNT aqui é suficiente. TNT um centímetro menor. Pra não agregar camadas. A galerinha da costura... Máquina doméstica. O que eu usei... O material que eu usei aqui... O sintético e o nylon. Vocês costuram tranquilo na máquina de vocês. Sem estruturador. Tá? Se vocês colocarem TNT aqui... Aí vocês já vão sofrer um pouquinho. Tá certo? Deixa eu fechar aqui, ó. Olha a alcinha como que ficou delicada. Tá bem amassadinho ainda. Meu senhor. Aqui tá bem amassado ainda. Bom, mas eu já vou arrumar isso aqui. Ó. Eu preciso colocar as curvinhas pra fora, ó. Tá? Ainda. Mas olha... Que lindeza que ficou. E aqui ficou um bolsinho, ó. Pra colocar alguma coisa aqui. Cabe, acho que um documento. Alguma coisa aqui. Certo? Vou desamassá-la. E vou tirar foto dela. Tá bom? Eu vou fazer uma preta dela também. Acho que eu já vou fazer já. Uma preta com nyloninho. Esse é o mescla. Eu vou usar o preto com sintético preto. Que eu acho que fica bem legal. Até pra ter duas opções, né? Caramelo ou preto. Tá bom? Então, ó. Uma necessaire fofinha. Linda, maravilhosa. Pra vocês apresentarem aí já pro dia dos pais. Falta mais de um mês pro dia dos pais. Mas a gente tem que se programar. E é sempre bom a gente ter peças à pronta entrega. Tá bom? Então, fica um cheiro pra vocês aí. Deus abençoe vocês. Tá bom? E muito obrigado por ficarem sempre aqui comigo. Se gostou, eu peço sempre pra vocês. Clica no botãozinho aqui embaixo. Se inscreve no canal. Curte. E se puder, compartilha. Se você gostou muito desse vídeo. Compartilha com as amigas. Chama elas pra aprender aqui junto com a gente. Tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.